Fala time, como vocês estão rapaziada? Vocês estão bom? Tão bom mesmo? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede. Olha só, tô na área, hein? Se derrubar é pênalti, já falei pra vocês. É com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Pessoal, bora lá? Hoje a gente vai falar então de Palmeiras e Fluminense, jogo pelo Brasileirão. A gente tem também o Abel. Foi revelada uma conversa que nem o Abel tá querendo, centroavante no Palmeiras. E agora essa negociação de Luiz Adriano junto com o Lucas Lima para o Grêmio. Mais informações. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Tamo junto, pessoal. Caiu de paraquedas aquele mantra? Fortalece com a sua inscrição, fortalece aí com o seu like e com o sininho. Se você já colocou o sininho, tira e coloca novamente, beleza? Beleza? Roupas, o Palmeiras, uniformes, utensílios, tudo do Palmeiras na Porcolândia. Porcolândia1914.com.br ou Rua Caraibas, número 32, ali do ladinho, quase em frente, o Allianz Parque. Ó, cupom de 10%, carta na Rede, vocês têm desconto. Quem é membro do canal tem 15% de desconto. E também você faz em deca vezes lá. Nenhum outro lugar você parcela em deca vezes, em 10 vezes. Tamo junto. Pessoal, é o seguinte, então hoje a gente vai ter mais um jogo importante, Palmeiras, no Brasileirão. Jogo onde o Palmeiras é líder do campeonato, o Fluminense está em nono. E, cara, na moral, é vitória. É vitória. Do outro lado a gente tem o Roger Machado, um técnico que já treinou o Palmeiras. Em 2018 ele saiu para a chegada do Felipão, né? Teve até aquela treta com o Dudu. Vocês lembram do jogo do Cruzeiro? No primeiro turno ainda que o Dudu foi substituído, ficou bravo, ficou bravo com o Roger. É, o Dudu derrubou o Roger, será? Não sei. Estou brincando, vai saber, né, gente? Pode ser verdade, pode não ser, mas o Roger não teve vida longa. E eu gosto, acho que é um treinador, é um bom treinador. E ele tendo tempo para trabalhar, porque ele não está fazendo um trabalho ruim no Fluminense. O Fluminense não tem ninguém, não tem peça. Tem o Fred ainda, o Ganso, meu Deus, olha o time dos caras. Você é louco, Verdão? É vitória hoje, hoje é vitória. Não dá para pensar em outro placar sem ser vitória. Agora eu vou chamar os meus gurus aqui, porque eu ando acertando muito o placar do Brasileirão. Libertadores não me peçam. Libertadores não me peçam, mas Brasileirão é nós, ó. Pensando aqui, 1x0 Palmeiras, hein? O guru veio, ó, os deuses do futebol, que nem diria o Mano Menezes, já deu o toque, ó. 1x0 carta, 1x0 carta. É isso. Então hoje, Palmeiras, às 19h, jogo do Brasileirão pela Premier, tá? Quem tem que assinar a Premier, não tem jeito. Então, pessoal, vamos lá. Negociação do Luiz Adriano junto com o Lucas Lima, aquela salada que virou. Ontem a gente trouxe a notícia, o Luiz Adriano, ele estava conversando com... Com o pessoal do Grêmio, o staff do Luiz Adriano já estava em conversa, estava tudo fluindo bem. Na hora que foram conversar com o Palmeiras, ele pediu, falou, ó, é o seguinte, a gente até libera o jogador, mas vocês têm que levar a carroça. Quer dizer, o Lucas Lima. Então, vocês têm que levar o Lucas Lima junto com o Luiz Adriano e salário integral. Aí azedou, porque aí o Grêmio já recuou. Aí hoje o Grêmio já pensou bem e falou, ó, é muito complicado isso, né? Porque a gente tem um cara aí que não está rendendo, não está jogando, tem um salário de um milhão. Para que a gente vai trazer isso? No vídeo de ontem eu falei para vocês que os caras já estão pagando uma bala lá, hein? Estão pagando para o Douglas Costa, pagando para o Jeromel, para o Kahneman. Esses caras ganham uma fortuna. A questão é que o Felipão quer muito o Luiz Adriano, porque hoje ele tem o Churim, que estava machucado. O Diego Souza, que é um velho também. E tem, cara, poucas opções, tem um menino da base lá. Então, o Felipão, ele precisa de outro atacante, né? As condições que o Palmeiras colocou a princípio são essas. Então, vai ficar aí uma coisa que essa conversa ainda pode prolongar mais. Está encerrado? Luiz Adriano pode sair do Palmeiras? Ainda não. Há pouco tempo atrás, a gente via que o Luiz Adriano estava vindo bem, de repente começou a ir mal, mas as conversas não estão encerradas. Eu acho que é o seguinte, pega uma grana ou pega algum jogador, libera pelo menos esse salário aí de um milhão, que é o do Luiz Adriano, e a gente depois tenta ver o que faz com o menino lá, com o Lucas Lima, né? Que não rende nada, não faz nada e é o que a gente tem hoje. O Palmeiras precisa de alguma forma tentar negociar esse jogador também. Mas se livrando o Luiz Adriano, está ótimo. Jogador Luiz Adriano, jogador que está cansado no Palmeiras, a torcida não quer mais. O próprio Abel está preferindo o Daverson. Cara, o Abel está preferindo o Daverson, Luiz Adriano. Sério mesmo, cara. Pega só uma linha e vai embora, velho. Você perdeu posição para o Daverson. O Daverson não tem qualidade nenhuma. O jogador mesmo falou semana passada. O Daverson falou, eu não tenho técnica, eu não tenho nada. O que eu tenho é raça aqui, é isso. Então, ele corre atrás da bola. E é isso que está faltando hoje para o Luiz Adriano, pode ter certeza, né? E agora, a gente viu que o Nicola tinha dito que ele tinha conversado com o diretor do Palmeiras e tem muita gente do Palmeiras que é influente, que acaba conversando com o Nicola. Isso daí é histórico, é histórico, gente. Não adianta falar que o cara é isso, o cara é aquilo, eu até entendo. Mas é histórico, tem muita gente da direção do Palmeiras que conversa com ele, que passa informação. E ele disse que em conversas com o Abel, o Abel descartou o Borja, gente. Descartou. E o Palmeiras está tentando, então, intensificando a possibilidade de vender o Borja. Porque é um atacante de... Cara, aqui não funcionou para a gente. Ele está beirando seus 26 anos aí. E o Palmeiras precisa, de alguma forma, conseguir essa grana. A gente teve o Besiktas fazendo proposta, a gente teve o Boca Juniors e teve o Júnior Barranquilha. O Júnior Barranquilha saiu, ofereceu valor baixo. O Besiktas ofereceu um pouco abaixo, só que o Borja gostou do salário. E o Boca Juniors, o Borja não aceitou o salário imposto pelo Boca. Na moral, o Borja sabe que se ele chegar no Boca Juniors, ele não vai render. Não vai, gente, não vai. E a questão é que o jogador está voltando aí. O jogador, ele está de férias, já está para se apresentar. E logo, logo, está aí, beirando novamente, o Allianz Parque. E a gente, não sei como vai ser, cara. O Palmeiras tentar em outro empréstimo, vai chegar uma hora e vai ficar emprestando, reemprestando, emprestando, reemprestando. Você não faz o capital de giro. O jogador já era para ter sido vendido. Então, cara, na moral, a mesma coisa do Daverson lá com o Felipão. O Felipão não quis vender, o bigode não quis vender o Daverson depois do campeonato de 2018. O Palmeiras vai ganhar 50 milhões no Daverson. Só isso. Então, por isso que eu falo, aparece a proposta. Ai, desespero de vender, não sei o quê, gente. Eu acho que é o seguinte, a gente viu que o cara é meia boca. Outro esquema do Vinha, tá? O Vinha é outro esquema. Mas você viu que o cara é meia boca, o cara é meio, sabe, assim? Então, cara, vende, libera o jogador para você não ficar com um problemão aí mais para frente, que é isso que acontece normalmente, né? Olha só, que absurdo. Hoje, até o Diego Souza eu acho que faria mais gols que o Borja. Até o Diego Souza. E o Borja está sendo atilheiro por aí. Só que a camisa, o manto cai e o cara fica pesado para ele. Camisa pesada para o jogador, aí não tem o que fazer, né? Fechou, rapaziada? Fortalece nesse like maroto, nessa inscrição e esse sininho aí, dá essa moral para vocês receberem todas as notificações aqui. As melhores informações do Palmeiras. Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E falow!